Os patos geralmente são criados em cativeiro nos tempos atuais, mas algum tempo atrás as coisas não eram assim, os patos eram livres e tinham o direito de ir e vir quando quisesse, tinham o direito de fugir do frio e ir para o sul, pois é, então bora para o vídeo que hoje é sobre o pato. Olá família, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, Rodrigo Race e Fish, hoje estamos aqui em mais uma gameplay de Red Dead Redemption 2, família, está aqui a minha família de patos, como vocês podem ver, alguns acabaram falecendo com frio, pois nós fomos deixar o tempo passar e o frio veio de vez, não tem água, não tem comida, não tem mais nada, então teremos que ir para o sul, isso mesmo, opa, tem um cara gritando aqui do nada no meio do gelo, eu hein, te conheço não brother, então família vamos para um lugar onde tenha um lugar mais quente, que não seja tão frio como aqui, tudo bem? Bora lá, já marquei o nosso local no mapa, cadê os patos? Chamei eles aqui para eles virem, bora, bora continuar aqui, pronto, chamei eles aqui, me vê se eles estão vindo, oxi, eles parecem que não querem ir, ah, mas eu vou indo, cara, estou indo aqui em direção ao sul, não posso ficar aqui nesse gelo, cara, nós somos patos, nós somos aves, temos que ir para um lugar mais quente, que tenha água, tenha comida, verão o ano inteiro, pois é, e família, se você já está gostando dessa série aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho e deixa muito like para nós continuarmos com essa série aqui no canal, e me ajude a chegar aos 300 mil inscritos, eu conto com a sua ajuda, família, está bem pertinho, olha, aqui como vocês podem ver, tem até um pouco de água ainda descongelada, mas o restante dos demais está tudo congelado, não dá para a gente ficar, essa água é tão gelada, que se a gente beber a gente acaba se congelando e morrendo de hipotermia, isso mesmo, então vamos lá, vamos continuar aqui, eu acho que os patos eles vão vir, cara, era para eles estarem vindo aqui, tudo junto, mas parece que são preguiçosos, não quer vir não, bora lá, né, deixa eles, deixa eles lá, eles vão acabar morrendo de frio, para onde eu estou indo, tem mais patos por lá, ok, então, nós vamos até lá, e vamos encontrar com os outros patos corajosos que foram primeiro, é esse bando aqui, eu e aquele, aquele, aquela, aquele bando dos meus patos ali, são os mais preguiçosos, então, por isso que a gente está sofrendo com o frio aqui, e estamos procurando um lugar mais quentinho, olha, aqui na frente já está descongelado, boa, ainda bem, aqui na frente está mais descongelado, está tudo ok, melhor ainda, ah, e aí, ó, a gente está ficando um pouco quentinho, talvez eu nem precise ir até aquela marca lá que eu marquei, velho, cadê esses patos, não vai vir não, que patos mais preguiçosos, cara, e eu estou chamando, eles não vêm, eita, e a neblina está aumentando, eu vou descer um pouco aqui, olha, tem algumas aves aqui na frente, que estão indo para o sul também, opa, vou com elas aqui, eu acho que eu não consigo acompanhar, são bem rápidas, que aves são essas? não são patos, com certeza, né, os patos voam bem devagarinho, eu acho que elas estão indo para o sul também, ó, isso, olha, aqui já está mais descongelado, muito bem, ainda bem, né, cara, que está descongelado pelo lado de cá, eipa, tenho que subir mais, olha, aqui embaixo tem alguns lagos, é, eu acho que vou dar uma paradinha ali embaixo, para descansar um pouco, né, e ver se o meu grupo se regrupa comigo aqui, e ver onde eu estou, olha, tem uma casa aqui já, então, se tem em casa alguém morando aqui nessas casas, com certeza está quentinho, e dá para viver, pois onde eu estava lá, estava muito frio, se alguém, olha, tem fogo, se alguém ficar lá, com certeza ele iria morrer, de frio, cara, e sem água, porque está tudo congelado, opa, aqui, ó, vamos beber um pouquinho de água aqui, e esperar para ver se os, eita, nossa, para ver se os outros patos venham, vamos lá, patinho, isso, bebei uma aguinha aqui, eu mesmo não iria parar, só iria parar quando chegasse lá no sul, mas os outros não aparecem, né, eu vou esperar para ver se eles chegam até aqui, depois de muito tempo, alguns chegaram até aqui, e já estão com preguiça de continuar, família, vocês acreditam nisso, cara, eles não estão querendo continuar, para eles aqui já está bom, mas, aqui está muito perto do gelo, está muito frio ainda, e como vocês podem ver, é a coisa só vai piorar daqui para frente, cara, vamos patinho, bora continuar, cara, olha aí, ó, estamos em 29 patinhos por aqui, e aí, ó, eu falei, começou a chover, velho, já vou cair fora daqui, que não ficará chuva não, olha lá, ó, vamos patinho, voa, 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 bora, ah, esses patos, família, são muito preguiçosos, cara, eles não querem voar não, por isso que eu vou, eu prefiro ir na frente e esperá-los, é, chegar lá, tá, então é o melhor que a gente faz, ó, tem uma casinha aqui, ó lá, eles não vêm não, ó, quer ver, ó, eles preferem tomar chuva, ficar no frio, do que meter cara e voar, assim, são muito preguiçosos, eles chegam no lugar e querem ficar, eu sou o único corajoso, na verdade, na verdade, eu não sou corajoso, né, porque eu não fui junto com os outros corajosos primeiro, eu estou indo só agora, bora lá, olha, depois de muito tempo, estou chegando, tá vendo, tem um lagão aqui, agora eu só preciso encontrar o lago que os meus amigos estão, peraí, eu acho que é por aqui que eles falaram para me ver, para me encontrar com eles, ou para o trem estar passando aqui desgovernado, olha aqui o lago, acho que é esse, família, cadê vocês? Oxi, era para eles estarem aqui, e agora? Vixi, vou pousar aqui e vou esperá-los, deve ser que eles saírem para fazer alguma coisa, e já já vão voltar, vamos só esperar eles chegarem, cadê eles, velho? Amigos? É eles aqui na água? Eu não sei, esse laguinho está cheio, é eles mesmo, não, é isso mesmo, eita, atropelei um aqui, é, tem uns patos aqui mesmo, é, até que enfim encontrei, acho que os outros saíram para comer alguma coisa, e já deve estar voltando, olha aí, já consegui encontrar um lugar legal para nós patos ficarmos. Tchau, tchau.